Ainda não caiu os bens de capital, gente, porque os investimentos estão encomendados, os bens são sobre encomenda. Agora, o que é que eu ouvi dizer? Outro dia, no aeroporto, encontrando Alquimar, coitado que fica, cada vez que eu encontro um deles, eu fico prensado. Eles são muito bem educados. Sou um velho amigo, todo mundo me conhece, eles sabem que é pelo bem do Brasil. Eu sempre pergunto, vocês ficam danados comigo? Você bate muito duro.